A partir de agora, Valdemir Sintra, comentando os fatos. Meus amigos e minhas amigas, eu sempre disse nesse programa que pesquisa é o momento. E ninguém pode dizer que fulano ganhou, que ciclano perdeu, baseado nas pesquisas eleitorais. Porém, analisando e ouvindo a análise de cientistas políticos, as pesquisas vêm dando um recado nas entrelinhas. Já foram feitas 16 pesquisas e em todas as 16, o ex-presidente Lula vem mantendo a dianteira com mais de 40% das intenções de voto. Bolsonaro vem mantendo o patamar de 25%. Ciro Gomes vem na faixa de 7% e 8%. Moro também nessa parte, nessa fase. Dória entre 2% e 3%. O restante a 1%. Outros sem pontuarem. Com a desistência de Sérgio Moro, o presidente Bolsonaro passou de 25 para 29 pontos na pesquisa. O ex-presidente Lula se manteve na faixa dos 43%. Como o percentual da pesquisa, a margem de erro é de 3 pontos percentuais, Bolsonaro pode estar com 32% e Lula poderá estar aí na faixa dos 46% de intenções de votos. Mas você pode perguntar aí o que é que você quer dizer com isso. Eu não quero dizer nada, eu estou analisando. Porque quanto mais tempo passa, menos tempo fica. E tem muita gente que pensa que a mudança do quadro sucessório nacional simplesmente é um fator. Lula cair e Bolsonaro subir. E não é dessa forma e não é desse jeito. Bolsonaro pode subir e Lula também pode subir. O Bolsonaro pode cair e Lula também pode cair. E os outros poderão subir. Porque o jogo ainda não começou. Como eu disse, pesquisa é momento. Não se pode medir uma eleição por uma pesquisa eleitoral. Principalmente, passando, faltando tanto tempo para as eleições estaduais e presidenciais. Qual a vantagem que tem que parte na pesquisa um determinado candidato? O pessoal chama de recol, recol eleitoral. Ou seja, diminuindo é, já que o camarada participou da eleição passada, na pesquisa estimulada o povo está com o nome dele na cabeça. É por isso que se diz pesquisa estimulada, que é aquela quando você diz o nome dos candidatos e pergunta em quem o entrevistado vai votar. E aquela que você vai na pergunta seca, que o nome de ninguém diz é fulano de tal. Essa é a diferença. Muitas pesquisas vão acontecer. Muitos fake news, muitos institutos aí que ninguém sabe de onde veio. Muita gente querendo enganar a si mesmo. Por exemplo, eu encontrei um rapaz que ele disse, depois vocês ficam dizendo que fulano de tal está na frente. Mas você sabia que a eleição só começa depois da Copa do Mundo? Eu digo, ah, pois vai começar logo, meu velho. Porque a Copa do Mundo é somente em novembro. Em nome da MUP, Associação Municipalista de Pernambuco, deputado estadual Aluísio Lessa, deputada estadual Laura Gomes, biscoitos e bolachas, bate-tea e cremosinho original, e encerramos mais uma vez comentando os fatos de hoje. Tenham todos um excelente dia.